Estamos aqui com o Luiz, campeão da Libertadores, está aqui, bateu no meu Flamengo, mas é a vida. Faz parte, né? O futebol. Está gostando de Dubai? Muito, muito. O Mundial vai ser aqui em Abu Dhabi. Eu sou o único brasileiro com quatro gols em uma só edição no Mundial de Clubes. Eu só perdi para o Soares. Você não vai vir, mas você vai torcer para quem? Eu vou torcer para o Palmeiras. É, eu também. Brasil. Abraço.